Hoje, além de representar uma companheira, hoje ela é tudo do meu lado. Cuida dos meus filhos, negócios, hoje é tudo. Sem ela, assim, ela é a metade de mim. Sem ela eu não sou nada. Ele, pra mim, é tudo. Ele é meu amigo, meu companheiro. Meu amante, marido e esposo, é tudo. Pra mim, ele é tudo na vida. Agradecer primeiramente a Deus, por ter ela do meu lado hoje. E, assim, até o final da vida a gente vai estar junto. E, assim, agradecer a Deus por ter me presenteado com uma linda, maravilhosa esposa. Quando te vi passar, fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Vamos pedir a Deus, Pai, que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos Esses noivos, seus servos e nossos irmãos Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar